Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho Epic de GTA V, onde eu vou fazer um Hash Speeds Test Mais uma vez o Starling GT, versus desta vez aqui contra o nosso Coquete Clássico Conversível Porém, é a versão moded do Coquete Clássico Lembrando que ainda não temos esses carros sem personalização Então, por isso que estou fazendo com carros personalizados Está eu, Filipeira, canal do Filipe mais uma vez vai ficar aí na descrição Pra que vocês todos possam conhecer, gostando, se inscreva Se inscrevendo, acompanhe e é nóis Tamo junto e vamos que vamos que o show não pode parar O Starling GT não aguentou aí o casco moded Mas quem sabe pode aguentar aí o nosso Coquete Ixi, é o Coquete indo embora Não vai dar não, moleque Olha isso Meu Deus, apesar que deu uma estabilizada Não, o Coquete continua indo embora Então o Starling GT não é uma boa pedida Pra que você possa vir aí fazendo uma corrida De carros esportivos clássicos Logicamente que você vai jogar 99,9% das corridas com carros super Que quase ninguém usa esse tipo de carro aqui Porém, se caso você for jogar Sabendo que ele é um carro que tem uma velocidade muito baixa E perde lindamente pra outros carros Eu vou ver se depois eu faço a tunagem aí do Albany Roosevelt De outros carros Ou então quando ele sair aí sem modificação nenhuma Eu vou trazer ele contra outros carros Pra gente ver se ele vai desbancar Vai perder pra todos, né? Que desbancaram, não tá desbancando ninguém Então vamos ver aqui a parcial, certo? Filipeira mais uma vez aí Só ganhando corrida esse viadinho Só me lascando Então vamos lá 34,380 versus 36,072 A diferença também foi quase de 2 segundos Então praticamente o coquete e o casco São a mesma coisa aí Em questão de velocidade Porém, o nosso Starling tomou-lhe um pau E agora eu vou agilizando tudo por aqui Pra voltar com a segunda parcial do nosso rastro speed test de outros E já volto com vocês Beijo do gordo Vamos lá, galera Voltamos aqui mais uma vez Com o nosso Starling GT É o carrinho que está apoiando de todo mundo É um carro bonito Achei ele bonitinho assim Você coloca ele desse jeito aqui Sem o para-choque traseiro Ele fica um carro até que bacana Mas porém, pra correr Ele não é um carro muito bom Não, é só pra você ostentar mesmo Porque lembrando que Os carros botaram pra ferrar aí Essa atualização nova Ficou muito, mas muito cara Tudo que você vai comprar É caro demais, cara Tanto é que até agora Eu não comprei ainda O avião e o helicóptero Porque acho que eu não vou nem trazer vídeo Que já ficou velho demais a atualização E eu não vou gastar mais Quase 20 milhões Pra ter o helicóptero E o avião Full Ostentations Porque eu não vou acabar nem usando Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like O coquete clássico conversível ganhou Não deu pra Starling GT Deixe seu like Deixe seu favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação Caso você não é inscrito do canal Gostou do que viu Se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar elas Porque você não pode perder O conteúdo também As pages de GTA A qual faço parte Lembrando que o canal do Felipe Ela vai ficar aí na descrição Valeu, galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bonas gostosas e gordias E... Fui! Fui!